Pai Santo A sua paixão Seu exemplo nos inspire A olhar para a cruz com amor E a participar de perto Do sofrimento de nossos irmãos e irmãs Suplicamos-te pois Que ela seja elevada A glória dos altares E que sua intercessão Nos obteja a graça Que confiantes Te pedimos Por Cristo nosso Senhor Amém A glória dos altares 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 A glória dos altares